Meditação da Morte É evidente que grande parte das pessoas que nos cerca, principalmente as pessoas que seguem este canal, desconhecem por completo este tipo de meditação. A Meditação da Morte As pessoas aqui do canal estão acostumadas, estão adaptadas normalmente com a meditação passiva de sentar e apenas se largar, observar os pensamentos que passam em suas cabeças sem realizarem um juízo crítico, sem julgar aquilo que passa por suas mentes. Não só a meditação passiva como também existe a meditação ativa, mas que não vou entrar nesta questão, neste áudio. O que eu quero tratar aqui é dessa meditação bastante específica. A meditação da morte A meditação da morte é uma meditação Shaivita indiana forte e inquietante. A meditação da morte é uma meditação poderosíssima para nos ajudar a nos dissociar do corpo e do ego para uma maior clareza sobre quem de fato somos. Enfrentar a morte é uma prática poderosa que nos liberta do medo e nos permite viver plenamente a vida. Entregue-se diariamente a esta prática e sinta a perda e a agonia do ego com sua necessidade de se sustentar. O ego luta, grita, se debate, se degladia para se sustentar vivo dentro de ti. Como meditar na morte? Como meditar a morte? Muito semelhante na questão procedimental de uma meditação comum. Sente-se em algum canto, deite-se em algum canto e visualize-se morto. De preferência, imagine as larvas te comendo, os urubus te bicando, cachorros lambendo a tua carne, como se realmente estivesse entregue, putrefado, perdido, acabado, morto. Veja seus entes queridos chorando a sua perda. Sinta-o profundamente em ti. Se perca neste pensamento, observe como a vida ela é extremamente insignificante nesse momento. Tudo isso irá principalmente liberá-lo do apego do ego e permite-lhe, irá permitir, permitir-lhe aprender, explorar e não ser levado tão a sério. Deve-se praticar a arte da meditação da morte dia após dia. Você irá perceber a insignificância da nossa existência. Você irá ter uma vida muito mais tranquila e plena. Como eu disse, não se levando mais tão a sério como se levava. Repetindo para ficar bem claro, ela irá aniquilar o teu ego excessivo e negativo que tanto te controla. Irá derrubar o teu medo em relação à vida e principalmente da morte. Fazendo com que você consiga, de fato, aprender melhor a vida, aprender melhor as coisas que você se lança. Ter uma existência muito mais palatável. Muito mais desapegada. E praticamente essas mazelas em que a meditação da morte enfrenta diametralmente, frontalmente, é basicamente toda a problemática que a humanidade moderna enfrenta. Ego, medo, ansiedade, um senso de importância pessoal, se levar demasiadamente a sério, entre outras coisas. Então, visualizar a própria morte, visualizar o seu corpo despido, nu, em putrefação, é realmente se lançar naquilo que tu realmente és. Uma criatura passageira, sem muita significância. Pratique, é libertador. Para mais Red Pill, sigam no Instagram, arroba The Viking Underline Oficial. Aqui embaixo também deixe o meu canal no Telegram, pois o YouTube, ele não costuma entregar o meu conteúdo para todos vocês. Então, é importante que vocês sigam. Aqui na descrição está o link para o Telegram. Para vocês que gostam do meu conteúdo, querem realizar uma doação de qualquer valor, pois entende a importância e a relevância do conteúdo aqui ministrado, as contas se encontram aqui embaixo, todo o valor é de suma importância. Deixo a todos vocês também as minhas obras de desenvolvimento espiritual e pessoal. Obras estas que irão pautar a vida de vocês para uma existência mais simples, uma existência muito mais racional, uma existência pautada naquilo que realmente devemos apreciar. E, consequentemente, farão com que vocês tenham uma existência épica. Mas é isso, amigos e amigas. Excelente resto de fim de semana a todos. Ponto todo! E foarte boa! Peço! A remindem! Você está значila...